Pra você ligado, mexem com a torcida, fica todo mundo agitado. Este Santos e Corinthians está incluído nesta circunstância. Depois de 20 dias, quando foi definida a semifinal entre os dois brasileiros, praticamente todo dia, alguma coisa foi dita do confronto entre Santos e Corinthians. E hoje estão aí, frente a frente para o primeiro jogo, aqui na Vila Belmiro, em Santos. Semana que vem o jogo vai ser no Pacaembu, em São Paulo. E os dois times que tiveram o ano passado grandes resultados, o Santos campeão paulista, campeão da Libertadores, o Corinthians campeão brasileiro, estão aí frente a frente pro início dessa disputa em dois jogos. O Santos, dono do melhor ataque, tem Neymar como seu grande artilheiro, sua grande estrela. Tem Paulo Henrique Ganso escalado e confirmado. O Corinthians, dono de uma campanha absolutamente perfeita, com invencibilidade única na Libertadores. E um time que tem a melhor defesa da competição, levou apenas dois gols em dez jogos. São apenas alguns aspectos do confronto que a gente começa a acompanhar a partir de agora. Santos e Corinthians, semana que vem, Corinthians e Santos. E vamos conhecer um brasileiro que vai pra final da Libertadores da América. Vamos então às confirmações dos dois times. O técnico Muricy Ramalho escalou o Santos assim pra esta partida que abre a fase semifinal. O goleiro Rafael, número um, na defesa, sete Henrique. A dupla de zaga tem Edu Dracena, número dois, Durval, número seis. E pela esquerda, Luan, camisa dezesseis. Meio campo do Santos com a Adriano, número quinze. Arouca, número cinco. Elano, oito. E Paulo Henrique Ganso, número dez. Quando o nome dele foi anunciado no alto-falante, uma vibração total do torcedor. Alain Kardec, dezenove. E Neymar, onze. Formam o ataque do time de Muricy Ramalho. Neymar com sete gols. É o artilheiro do Santos na Libertadores. Tite escala o Corinthians. O unido Corinthians. O competente time do Corinthians. Escala assim pra esta partida. O goleiro Cássio, número vinte e quatro, na defesa corintiana. Alessandro, número dois. Os zagueiros, Chicão, três. Leandro Castan, quatro. E pela esquerda, Fábio Santos, camisa de número seis. No meio campo do Corinthians, Ralf, camisa cinco. Paulinho, número oito. Nós temos os dois armadores do Corinthians. Com a camisa doze, o Alex. E com a camisa vinte, o Danilo. Que hoje pode até ser um atacante, de fato. Vinte e três, Jorge Henrique. E camisa número onze, Emerson. O Corinthians de Tite. Danilo, Jorge Henrique, Paulinho. Três gols cada um. São os artilheiros do time. Marcelo de Lima e Henrique. Rapita o jogo. O árbitro brasileiro da FIFA, que é do Rio de Janeiro. Como assistentes, Dilbert Pedrosa, que também é do Rio. E o Roberto Bratos, do Paraná. São três árbitros da FIFA. Escolhidos pela Confederação Sul-Americana. Os três brasileiros. Para a arbitragem deste jogo. O Santos todo de branco. O Corinthians hoje todo de preto. E a bola vai rolar na Vila. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a grande decisão. Para eles, uma verdadeira final. E a primeira falta já foi marcada pelo árbitro Marcelo de Lima e Henrique. Primeira chegada mais forte, derrubando o jogador do Corinthians. Ficou no chão o Jorge Henrique nos primeiros quinze segundos do jogo. Na verdade, foi uma trombada mais forte, né? Uma trombada até violenta dele com o Neymar. O Neymar veio e acabou trombando com o Jorge Henrique. Já está de pé o Jorge. Depois de sentir a pancada. E o time do Corinthians vai para a primeira cobrança de falta. Bola do Chicão. Subiu o Edu Dracena. No peito e joga para frente Henrique. Passou pelo Allan Kardec e chega no Neymar. E de cabeça ele aplica um chapéu no Ralf. Tentou o lançamento para o Elano. Chega bem para fazer o corte. Fábio Santos. Foi falta do Henrique. Henrique em cima do Emerson. Na primeira chegada mais forte. Agora sim. Uma falta feita por querer pelo Henrique em cima do Emerson. O estádio está completamente lotado. 16 mil ingressos pela capacidade da Vila Belmiro. E é óbvio que a maioria total e absoluta de torcedores do Santos como será de corinthianos semana que vem no Pacaembu. Vem o Corinthians. Bola do Alex com o Danilo. Chega atirando o Edu Dracena. Vai todo a frente o time do Corinthians nesse instante. O Santos tenta rebater. O Elano jogou para o alto. Neymar brigou. Cercado. Perdeu o Paulinho. É o time do Corinthians. Tocou boa bola para o Alex. Firme a chegada na bola de Edu Dracena. Começa com boa disposição o jogo. Todo mundo brigando muito pela bola. O Santos se organiza agora a partir de Durval no campo de defesa. Aí Ganso. 19 dias depois de uma pequena cirurgia no joelho direito ele está de volta. Diz que praticamente se internou no centro de treinamento do Santos para fazer a recuperação. Passe maldado pelo Henrique. Alex chegou antes do Adriano. Tomou o Danilo e vai encarar agora a Edu Dracena. Tenta levar para o fundo. Vai embora o Alex. Edu Dracena por baixo. Desviou pela linha de fundo. É escanteio para o Corinthians. Primeiro escanteio do jogo. Próprio Alex vai para a cobrança. Veja ali como está a área. Até agora com apenas três jogadores do Corinthians vão chegando mais dois. O Leandro Castan e também o Ralf. Bateu o Alex. Afastada a bola pela hora é Kardec. No rebote Jorge Henrique é o Corinthians que continua no ataque. E o barulho na Vila Belmiro é uma coisa impressionante. Os torcedores do Santos receberam um apito. Que eles vão marcando o ataque do Corinthians com esse apito. A cantoria é total dos dois lados. Você observa os torcedores cantando. Mas é evidente que o som ambiente será santista aqui na Vila. Emerson. Parou na frente do Adriano. Adriano deu o bote. Emerson ficou no chão. E Marcelo de Lima Henrique. O árbitro marca a falta. Já foi o motivo da primeira reclamação do Adriano. O Arnaldo Cesar Coelho. De olho na arbitragem do Marcelo de Lima Henrique. O jogo começou bem disputado, né Arnaldo? Ele precisa tomar cuidado nesse começo e apitar tudo. E ele começou acertando, Cleber. Marcou corretamente essa falta como as duas outras antes. E essa preocupação inicial de não deixar o jogo descambar para a violência. É o melhor árbitro do Rio de Janeiro num grande clássico do futebol brasileiro. Alex bate a falta. Joga a bola para dentro da área. Tirou mais uma. Com o Allan Kardec. Marcado pelo Fábio Santos o Neymar. O Neymar fez o desvio. A bola bateu no Neymar depois da bola chutada pelo Fábio Santos. O Neymar reclama. Reclama não, né? Lamenta ali que pode ter acertado o rosto dele e o Fábio Santos. Tá vendo ali os apitos amarelos distribuídos para a torcida do Santos. É barulho de decisão. Embora Neymar tenta a escapada. O Fábio vai atrás dele. Conseguiu fazer o corte Fábio Santos. Leandro Castanho fica com a bola. Neymar aperta. Chega bem Paulinho. O time do Corinthians saiu com tranquilidade do campo de defesa. Lá na direita Alessandro. Vamos caminhando para os primeiros cinco minutos da semifinal brasileira na Libertadores. Ralf recebeu, tocou no Alex. Tentou botar na frente. Ela escapou dele. Agora estava esperto o Henrique. E o Rafael está jogando com o Juan. Dá uma adiantada ali o Jorge Henrique. Não foi bom o passe do Juan. O Alain Kardec ainda tentou chegar para brigar. Ficou com a bola Alessandro e agora Chicão. De vez em quando você olha o time do Corinthians. Ficou aquela dúvida de quem vai ser atacante. Às vezes o Emerson abre por um lado. Normalmente. E nesses cinco minutos. O Emerson abre por um lado. O Jorge Henrique pelo outro. O Alex. E o Danilo ficam ali mais pelo meio. O Alex está se mexendo bastante. Chegou até aí já para a ponta esquerda. Agora dividiu com o Edu Dracena. O Edu tirou. O Júnior e o Caio estão com a gente. Vão analisar. Corinthians e Santos. Santos e Corinthians. Estão observando aí esse começo de jogo. Que o Corinthians tenta partir de novo com o Alessandro. Fez tabela com o Danilo. Alex recebeu. Chega bem o Elano para cortar. No rebote de Corinthians. Ralf e Emerson. O Fábio Santos passou. São dois em cima do Emerson. Inclusive o Neymar. Emerson girou para cima do Neymar. Chega o Henrique. O Fábio tentou. Uma remessa lateral. É para o time do Corinthians. Corinthians que começa o jogo indo para o ataque. Está tomando iniciativa. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Até mesmo porque não pode. Como o próprio Tite disse, né, Kleber? Ficar esperando o Santos tomar a iniciativa sozinho. Aí o time do Corinthians parte com o Ralf, ele e Fábio. Vai girar o Leandro Castanho e tocar a bola para o Cássio. Quando o Santos escolheu jogar aqui na Vila Belmiro, foi uma decisão pelo anúncio técnica. Não pensou no dinheiro que ganharia mandando o jogo no Morumbi ou no Facaembu. Pensou na técnica. E jogando na Vila este ano, Caio Ribeiro. Nove vitórias e dois empates. O Santos empatou com o Sport e com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians e o Santos começam o jogo como você imaginava. O Corinthians com uma marcação um pouquinho mais adiantada como deve ser feito. Porque sabe que se recuar demais e jogar no contra-ataque, o Santos tem alguns jogadores que podem decidir numa jogada individual. Como é o Gâncio e o Neymar. É claro que jogando em casa, com apoio da torcida e sabendo da importância de fazer a diferença no primeiro jogo, o Santos deve tomar um pouquinho mais a iniciativa. Entra agora com o Juan pela esquerda do ataque. Olha o Aroca. Outro que está voltando hoje ao time do Santos. Juan. Vai trabalhar atrás com o Durval. Agora o time do Corinthians fica todo ele no campo de defesa. Abra a jogada com o Henrique. Santos vai tentando o espaço. Boa bola do Allan Kardec para o Elano. Chegou, chutou em cima do Leandro Castanho. A marcação do Leandro chegava firme. Diminuindo o espaço do Elano. Chutou em cima do adversário e ganhou um arremesso lateral. E ele próprio movimenta. Ganso. Neymar. Ganso de novo. Foi falta, disse o árbitro. Essa é aquela falta que dá discussão. O Ganso arma para chutar. O Alex chega. A pergunta é se o Ganso chutou o Alex e não é falta. Ou se ele só acertou o Alex porque o Alex pôs a perna no lugar errado, Arnaldo. Não houve nada. Por seguinte, porque a bola já tinha passado pelo Ganso. Ele foi tentar chutar e acertou o Alex e já tinha tomado a frente. Mas como o Ganso caiu e a torcida gritou, o juiz apitou. E a falta é perigosa. É pela meia-direita do ataque do Santos. O Ganso está ali, voltando ao time. E com o mesmo prestígio de sempre. Está chamando a atenção para a barreira. Os jogadores do Santos mostram exatamente a marca de spray que o árbitro fez para determinar a posição da barreira. Quem bateu foi o Elano. Cássio faz a defesa. Kleber, imaginando exatamente o que disse o Caio, que o Santos vai ter que ter mais iniciativa, deverá ter mais oportunidades. É que o Tite pediu muito capricho nas finalizações. Ele mesmo reconhece que elas deverão ser raras por parte do Corinthians. E aí não podem ser desperdiçadas. E anunciar com mais pompa, Abel Neto e Mauro Naves, que são os repórteres que estão acompanhando Santos e Corinthians. O Mauro já deu essa primeira. Dica aí do time do Tite. O Jorge Henrique chegou com perigo e o Juan fez o corte. Parte para o campo de ataque, o Marouca. O passe não foi bom do Juan. Kleber, e a gente já viu essa cobrança de falta aí do Elano. Tanto ele quanto o Ganso treinaram muito nos últimos dias. Você falou bem sobre o Ganso, se internou na concentração do Santos. Fazia três sessões de fisioterapia desde a semana passada. E apesar desses 20 dias sem jogar, pode até disputar todo o jogo, os 90 minutos. Pelo menos foi o que me disseram alguns membros da Comissão Técnica Santista. Ele que acaba de perder essa bola aí. Estava marcado pelo Ralf e Alex do Minus soltou para o Emerson. Ralf vai arriscar de longe e o goleiro Rafael faz a defesa. Teria escalado o Ganso Júnior. Sem dúvida, Kleber. Mesmo com... Ele não está 100%, né? Mas sendo o jogo dentro de casa, torcida, tudo isso são fatores que ajudam, né? E dão a ele um moral muito grande para poder, inclusive, como disse o Abel, jogar os 90 minutos. E o Santos vem com o Neymar pelo meio. Juan vai para o cruzamento. Primeiro drible. A trombada. Essa o juiz entendeu que o Juan foi para cima do Jorge Henrique e não que o Jorge Henrique fez a falta. E agora o Juan está impedido na sequência da jogada. Mas o Bandeirinha não deu, não. Ficou só arremesso lateral para o time do Corinthians. Muito boa a interpretação. Juan deu a trombada. Ele forçou uma passagem. Caiu, o juiz tamicinho mandou seguir. E agora foi impedimento e o Bandeirinha aqui está dormindo e não deu. O Muricy não achou a mesma coisa do Eduardo Aldo. Kleber, você falou a respeito do Emerson e do Jorge Henrique. Eles estão abertos porque existe um revezamento entre o Alex e o Danilo como sendo o homem de referência na frente. Não tem uma posição fixa para os dois. E tanto o Emerson como o Jorge Henrique acompanham os dois laterais do Santos na hora das subidas. E quem deve fazer a função de camisa nova, até porque tem mais corpo, sabe jogar de costas e tem uma chegada na frente com um pouco mais de qualidade, principalmente no jogo aéreo, é o Danilo. Acho que o Alex deve jogar um pouquinho mais recuado. Santos vem com o Adriano. Faz o passe na esquerda para o Durval. Onde foi o Durval? Esse é bem aberto. Quase na linha de meio campo. Aí tentou a bola na área. Para a briga do... Allan Kardec dominou, ajeitou com o peito, o Neymar bateu para fora. O time do Corinthians marcou 17 gols na Libertadores. Três do Danilo, do Jorge Henrique e do Paulinho. Dois do Emerson. Ralf, Elton, Liedson, Douglas, Fábio Santos e Alex marcaram um gol cada um. São 17 gols em 10 jogos. E o Tite, como o Mauro já trouxe informação, acha que hoje não pode desperdiçar. O Santos tem um ataque que marcou 22 vezes no campeonato. O Neymar tem 7, o Allan Kardec fez 4. O Ganso, 3. Ele que está voltando hoje ao time. Henrique toca de cabeça. Edu Dracena, antes dele, o Emerson estava esperto ali. Olha o Ralf, ganha uma remessa no lateral. Bordes e Elano, 2. Edu Dracena, Henrique, Futili e Maranhão. Um são os outros jogadores que marcaram esses 22 gols do Santos. O time da Vila tomou oito e o Corinthians só dois. É o melhor ataque contra a melhor defesa da Libertadores. Ralf toca com o Emerson. Fez boa jogada com o Fábio Santos. Pela devolução do Danilo. Emerson tentou de novo com ele. Vem de trás do Paulinho, ajeitou, tentou levar para o pé esquerdo. Aí se chocou com o Adriano, ficou no chão. O juiz estava ali pertinho, mandou seguir. A bola voltou para perto da área do Santos. Edu Dracena manda para longe. Agora o juiz parou o jogo. Houve um choque, o Alessandro ficou no chão. O Marcelo de Lima e Henrique parou e marcou. Essa é a jogada do Paulinho. Não é parecida ou não é a mesma coisa, mas pode ser considerada parecida com aquela do Juan. Não, se jogou para tentar cavar uma falta, talvez, mas não houve nada. Segue o jogo. E aí o juiz está certo ali em parar o jogo, porque o jogador está contundido. Vai reiniciar com bola ou chão? Olha o Robinho. É, o Robinho está num dos camarotes aqui da Vila Belmiro acompanhando o jogo. Robinho. Que foi grande estrela daquele jogo em 2002, né? Quando o Santos foi campeão brasileiro em cima do Corinthians e depois estava no time do Santos e foi vice-campeão da Libertadores em 2003. Hoje, jogador do Milan da Itália. E voltou agora recentemente para o Santos. Já com o Neymar e companhia. Leandro Castanho faz a proteção. Está em cima dele e o Allan Kardec. O Allan Kardec aperta. Como é que vai se virar aí o Leandro Castanho? Se virou bem. Ele. O Fábio Santos é que ficou na posição difícil. O Neymar chegou roubando. Mas foi o Neymar o último a tocar na bola. Então, foi marcado apenas... O tiro de meta. O tiro de meta. O tiro de meta. O tiro de meta. Vai para a cobrança de tiro de meta. O goleiro Cássio. Subiu mais o Durval do que o Danilo. A bola volta. Não conseguiu dominar o Allan Kardec. Olha o time do Corinthians. Danilo tocou para o Emerson. Pode bater para o gol. É o que ele faz. Chutou à direita. Kleber. Pois não. Eu conversei com o Robinho nesse fim de semana. Ele que está de férias aqui no Brasil. Ele falou que todo mundo praticamente já sabia do interesse do Santos em trazê-lo mais uma vez. Trazê-lo de volta. Ele disse que é muito difícil no momento. O Santos queria por empréstimo. O Milan só o liberaria se fosse por uma venda. Aí ficaria muito alto o preço para o Santos. e ele disse que é muito difícil. Ele tem contrato com o Milan até 2014. Completou dizendo nossa, eu tenho uma vontade incrível. Eu teria uma vontade incrível de estar nesse jogo contra o Corinthians. Santos vai para o campo de ataque com o Henrique. Veio o Emerson ali acompanhando a subida do Henrique. Elano e Ganso com o Danilo em cima dele. De novo o Elano fez o cruzamento para a área. Bola tocou no chão. Cássio. Foi esperto o Cássio. Deu uma esperada quando viu onde a bola iria depois de bater na grama já foi lá para fazer o corte. Mas a reposição dele não foi boa. Ficou o arremesso lateral para o time do Santos de Henrique para Edu Draceno. Técnico Tite já tem várias Libertadores disputadas. O Tite foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Internacional de Porto Alegre. E o Muricy Ramalho de quatro títulos brasileiros conseguiu no ano passado a primeira conquista dele na Libertadores da América. O Muricy aí está campeão da Libertadores com o Santos. Ele chegou a ser final de Libertadores quando estava no São Paulo e perdeu a decisão para o Internacional. Já são mais de 16 minutos. O Marcelo de Lima e Henrique vai conversar com o Cássio. Ele vai parar o relógio. O torcedor tem gente com aquele laser, né? Aquele... Aquela presença constante e não muito agradável em estádios de futebol. E não é só aqui no Brasil, não. Você vê pelo mundo inteiro o torcedor com esse laser ficam jogando ali no rosto do Cássio. Ele chamou a atenção do árbitro, pingou... Pintou também um copinho da água. Esse é um perigo. O torcedor não deve, claro, fazer isso porque ele pode comprometer o estádio do clube, a sequência do clube nas competições internacionais, nas competições locais, além de não precisar disso, né? Bola do Cássio jogada lá para o campo de ataque. Subiu mais uma vez e ganhou o Durval. Alessandro e Danilo. A bola lançada pelo Ralf chegou no Emerson Danilo. O toque do Emerson foi um pouco atrás... Do Danilo foi um pouco atrás. O Emerson conseguiu ainda arrumar a casa. Toca a bola para Jorge Henrique. É o Corinthians chegando. Ficou livre o Alex. Tentou limpar, fez o passe. A bola desviada no Henrique. Vai cair com o Emerson. Voltou para o Alex. Bateu no Edu Dracena e foi para fora. Kleber, me chama a atenção que todas as bolas de sobra, de disputa, têm caído nos pés do Corinthians. Quer dizer, não sei se é o bom posicionamento dos jogadores ou então o Santos não está tão ligado no jogo assim. O Alex vai para a cobrança de mais um escanteio para a equipe do Corinthians. Lá vai para dentro da área. Chegou o Ralf. O desvio. Ela está viva ainda. Ralf tentou. Edu Dracena atira. Completa, manda para longe o Elano. É, esses primeiros 18 minutos o Corinthians não está jogando fora de casa. Não está acuado. Me parece que está mais com a bola do que o Santos. É, mas ele sem a bola ele volta todo mundo dentro do seu campo, né, Caio? Depois quando sai, sai no coletivo. Não sai no individual como está fazendo o Santos. É, então. Mas está ficando mais com ela, né? Está organizando mais jogadas do que o adversário. Porque está ganhando meio de campo. Além dessa segunda bola que o Júnior se referiu, é o local do campo que o Corinthians congestiona o maior número de jogadores. Então, ali, segunda bola sendo deles, ele sempre parte e trabalha no campo ofensivo. Por isso, começa melhor que o Santos a partir. Segunda bola na linguagem do futebol, né? Até a bola rebatida ou a bola que o goleiro lança. Quem vai ganhar o que eles chamam de uma segunda bola? E o Corinthians está ganhando esse rebote. Agora tem falta para cobrar. Lá pelo lado direito do ataque. Emerson, Danilo, Leandro Castan, Paulinho na área, também o Jorge Henrique, Alex Bate. Tentou desviar o Castan. Quem conseguiu tirar a bola ali, o perigo de perto da área do Santos foi o Elano. A reposição de bola será para a equipe do Corinthians lá pelo lado direito. Vamos chegando a 20 minutos. O Alessandro vai jogar a bola dentro da área. Normalmente, os jogadores do Corinthians procuram nesse tipo de jogado, o Danilo. O Durval está em cima dele. Conseguiu ganhar o Durval. Tem mais um para cobrar o Alessandro. Ouvindo um monte ali do torcedor, o Alessandro. Danilo. Mais a proteção. Trouxe a bola para o pé esquerdo, mas preferiu não cruzar. O Jorge Henrique, sim. Foi cruzar a bola batendo o Neymar. O Santos também está voltando muito. O time está todo concentrado agora ali na intermediária. Só o Allan Kardec fica na linha em meio campo. Boa jogada com o Alessandro. Vai para o cruzamento. Bola para a área. Edu Tracena tira mais uma. Aliás, não é nenhuma novidade hoje em dia no jogo de futebol. Quem está sem a bola recua com todos os seus jogadores e congestiona ali a entrada da área. Lá vai bola do Alessandro. Mais uma vez num cruzamento do lateral. Foi curta essa. Boa tira. Jorge Henrique recõe, mas a bola caiu no pé do Ganso. Daí para o Neymar ele tenta a arrancada. Chegou para cima dele o Fábio Santos. Ele tentou o passe para o Allan Kardec e estava muito bem colocado. Melhor o Chicão no meio do caminho fez o corte. Emerson perdeu o lance para o Henrique. Ganso acabou acertando o Emerson o rosto do Ganso cometendo a falta que o árbitro marcou. A grande família amanhã depois de Avenida Brasil. vai para o campo de ataque o time do Santos com o Rua. O Allan Kardec abre. Ele prefere o meio campo com o Ganso. Adriano. O Henrique abre bem pela direita aqui embaixo no vídeo. O Edu Dracena prefere tocar curtinho com o Adriano. Eles ficam numa linha ali como última linha de defesa do Santos já quase no campo de ataque. Edu Dracena, Adriano e Durval. A bola veio para o Allan Kardec mas o Bandeira marcou a posição irregular do atacante do Santos quando ele ajeitou a bola para o Ganso. Tomou a bronca ali do Marcelo Lima Henrique porque chutou a bola disse que não ouviu e o Allan Kardec estava em posição de impedimento. Globo, a gente se liga em você. Itaú investir é realizar mudar de vida em vista. Edu Dracena tira mais uma o Neymar tenta chegar vai se livrando dela o Leandro Castan não bateu bem não deu de presente para o Elano voltou para o Neymar tenta partir para cima o Aroca está chegando pelo meio ele viu lá na esquerda o Juan mas bateu forte demais. Ajutadíssimo aqui o Tite Cléber que dentro de uma linguagem de um futebolês que é muito típico dele disse o seguinte tem que roubar a bola criar e finalizar este é o processo mas se não criar com qualidade não se finaliza. Falou e disse o Tite 20 dias de espera para começar essa fase semifinal chegou o dia já estamos com mais da metade desse primeiro tempo um jogo de quatro tempos dois hoje na Vila dois na semana que vem no Pacaembu para a gente ter o Brasileiro na final da Libertadores oitavo ano seguido que o time brasileiro chega a decisão da Libertadores da América e a gente pode dizer né Caio e Júnior que é uma final aqui né no Brasil é a final da Libertadores entre os dois claro que depois quem passar vai brigar pelo título mas é uma uma final né entre Santos e Corinthians só o regulamento fez ele jogar e agora né Cleber e até pela rivalidade pela história dos duas equipes por disputarem o mesmo campeonato né do mesmo estado então é um jogaço o torcedor respira essa decisão desde o anúncio há 10, 15 dias atrás vem embora o time do Santos com o Neymar o Neymar tocou para o Elano na direita ele fez o cruzamento o Cássio foi lá e pegou o Henrique chegou forte em cima do Emerson Edu Dracena tira Allan Kardec tenta Neymar se aproxima o Castan afasta o Neymar correu atrás ficou com a bola o Elano está ali pertinho Neymar resolveu sozinho fez o cruzamento olha a bola para dentro da área passou pelo Allan Kardec ela ia para fora deve ter tido um desvio no meio por isso que o Jorge Henrique não deixou que ela fosse embora pela linha de fundo seria escanteio e acho que a primeira levantada da torcida do Santos depois de um ataque da equipe recebe o Durval domina Juan ainda está um jogo naquela de muita cautela ninguém ainda partiu mas principalmente por parte do Santos você vê que os meias do Santos eles não estão chegando muito dentro da área está o Allan Kardec isolado quer dizer está sem arriscar muito pelo menos até agora 0x0 no placar olha o Neymar vindo buscar pelo meio Elano o Neymar continua ali no meio Elano tentou o cruzamento vai lá o Cássio acompanha e fica com a bola aliás um pouco antes do jogo Brasil e Argentina o Pelé dando uma entrevista falou assim o Neymar tem que jogar um pouco mais pelo meio não tanto lá pela esquerda lá no jogo do Brasil ele já fez isso hoje ele está também atuando hora mais pelo lado hora pelo meio até aqui pela direita acho que é uma né Caio ele tem recurso para jogar em vários setores do campo exatamente se ficar aberto lá na esquerda limita o campo de ação dele então ele vai ser mais facilmente marcado quando ele começa a se movimentar vir pelo meio vir para a direita ele confunde o sistema de marcação e evita até uma marcação homem a homem Aroca leva o Santos pelo lado direito com o Elano o Ganso está na meia o Elano tentou o Ganso a bola desviada ainda caiu com a camisa 10 do Santos vem o Paulinho para fazer o corte aí o Santos volta para o campo de defesa e o Corinthians parte onde está o Danilo agora lá pela direita tocou no Jorge Henrique devolveu mal o Jorge Henrique deu de presente a bola para o Ganso ele tentou meter o Neymar lá na ponta esquerda o Alessandro cortou e tratou logo de ligar o Jorge Henrique parte Ralf acompanhado pelo Alec Kardec segurou bem o Ralf e a abertura também foi boa aqui na esquerda para Emerson é o Corinthians que vai Fábio Alex não foi boa devolução do Alex estava muito marcado pelo Edu Dracena e errou o passe Aroca recupera dispara o Elano vem atrás dele Emerson Elano girou joga no Neymar teve que bater na bola rápido porque o Chicão chegava com tudo para tirar e aí não deu sequência ao time do Santos no ataque Alex tenta partir com o Corinthians Corinthians pega na bola o torcedor do Santos manda ver no apito Alessandro e Danilo firme Durval já são 27 minutos Chicão Alex estava meio isolado resolveu não partir para o campo de ataque começou de novo com o Alessandro de novo o Alex Alessandro recupera a posse de bola para o time do Corinthians na dividida o Danilo chegou também o Alex e foi tudo normal boa bola do Alex olha a chegada do Paulinho ele é perigoso quando chega faz a abertura boa bola para o Emerson pode ser uma grande chance bateu para o gol 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 laço Emerson do Corinthians depois de boa trama olha como pega na bola com felicidade rara o Emerson parou pensou olhou e executou com perfeição Emerson toca na gaveta manda para o fundo do gol Emerson camisa 11 vibra muito o Corinthians Emerson chega a 3 gols na Libertadores se junta ali a Danilo Jorge Henrique Paulinho com o artilheiro do time abre o placar o Corinthians faz o tão sonhado gol fora de casa que todo visitante quer o Santos toma o gol que é sempre muito lamentado por quem joga em casa o primeiro de uma partida assim eliminatória de uma disputa eliminatória torcedor do Santos deu uma calada depois solta a voz o do Corinthians comemora o Santos tenta responder com o Allan Kardec chega o Ralf na marcação ganha a remessa lateral o time da Vila é de lado a lado tem tensão tem orientação e tem muito de torcida também é claro são absolutos profissionais mas eles jogam junto vibram junto se mexem junto com o time agora tem uma foto mais forte aí em cima do Neymar Arnaldo foi jogador do do Corinthians Danilo deu um rapa nele e a queda dele foi espetacular e daí e daí a torcida do Santos pediu cartão mas ele advertiu de forma verbal o número de 4 a 4 em número de faltas 29 minutos eu acho que são poucas faltas o jogador o futebol está sendo bem jogado e o Santos vai para a cobrança desta oitava falta do jogo Alessandro desviou para a linha de fundo é escanteio para o time da Vila cobrar o Elano que bateu a falta vai bater o escanteio o Corinthians com um golaço do Emerson vence por 1 a 0 lá vem a bola do Elano tirou o Alex vai atrás Juan outro cruzamento para a área Cássio já deixou o gol Bandeirinha já sinalou alguma coisa ali posição irregular do Edu Dracena é o que parece Globo 1 a gente se liga em você novo Listerine 0 zero álcool mais suave e o Edu continua reclamando ele estava em posição de impedimento quando do centro diz ele que não foi na bola mas ele atrapalhou o goleiro se atrapalhou o goleiro está participando portanto bem marcado em impedimento Santos tenta arrancada com Alain Kardec derrubado pelo Castan Torcina de novo taxeando querendo cartão amarelo mais uma vez o Marcelo de Limeirich sobe com a bola o Neymar abriu lá pela esquerda Luan segurou, toca em Arouca, 1 a 0 para o Corinthians, gol de Emerson, 31 passados já deste primeiro tempo na Vila Belmiro. Henrique, acaba na bola com o Edu Dracena. Santos está todo no campo de ataque. O Corinthians não chega a apertar, fica esperando para dar um bote e tentar o contra-ataque. E antes do gol corintiano, o Muricy já reclamava, chamava a atenção dos jogadores, do Elano. Ele achava que o time estava rifando demais a bola, errando muitos passos, pedindo mais toque de bola. É o que o Santos está fazendo agora. O Emerson quebrou uma série que é pequena, mas já começava a incomodar. Quatro jogos o Corinthians não marcava fora de casa. Foi assim com o Emelec, com o Vasco, Atlético Mineiro e por último o Grêmio. E quebrou em alto estilo, porque ele deu um tapa na bola, olhou o ângulo, bateu consciente com a parte interna do pé. Um golaço do Sheik. E mais do que isso, a arrancada do Paulinho. É um jogador que vem desequilibrando, que quebra o sistema de marcação, quando imprime velocidade para transpor essa linha de marcação. Vem o Santos com o Adriano. Aí o Juan. Olha o Adriano de ponta esquerda aí. Fez o cruzamento, o Chicão tira. Nessas partidas eliminatórias, nas fases eliminatórias, o Corinthians não tinha feito gol fora, né? Além dos dois jogos que o Mauro citou pelo Campeonato Brasileiro. E os jogos que ele falou de Emelec e Vasco. Nessa fase eliminatória da Libertadores, foram dois empates sem gols. Contra Emelec e contra Vasco. Fora de casa. Depois ganhou do Vasco de 1 a 0 e já tinha vencido o Emelec por 3, jogando no Pacaembu. Vem o Santos. Olha o Adriano aí se mandando para o campo de ataque. Segunda vez já. Ela no bate e bate mal na bola. Globo, a gente se liga em você. Skol Lidrão, o jeito mais redondo de economizar. Torcedor do Corinthians. Tomou todo o espaço que lhe foi destinado na Vila. Está aqui atrás do gol do Cássio nesse primeiro tempo. 600 ingressos. 600 ingressos. São 5% que o pessoal está vendo, né? Isso, isso. Aí vem o Maruca. O time do Santos tenta se soltar. Ganso. Ninguém foi na bola. Menos até, né? Mas foram 800 e tal. Mas enfim, foi a cota determinada. Eu li 16 mil. Exatamente. Os 5% seriam 800 e eles acabaram ficando só com 600 e tal. 4 virou alguma coisa, né? É isso aí. Beleza. Exato. Vai para a compra de tiro de meta o goleiro Cássio. Aí sempre vem um ou outro que não pode. Deve ter chegado a esse número. Vamos arredondá-lo. Exato. O time do Corinthians fez um golaço com o Emerson. E agora vocês imaginam que será natural que ele dê uma encolhida. Encolhida no bom sentido. Vai ficar mais plantado. Como é que vai? Porque tem o emocional também de um gol numa disputa assim decisiva. Eu acho que dá mais confiança ainda, Cléber. O Corinthians marca melhor que o Santos. E encontra mais espaço para jogar que aconteceu exatamente por ocasião do cartão amarelo aí, né, Arnaldo? O Cassiã, depois que fez a falta, ele ficou reclamando muito da falta. O cartão foi muito mais pela reclamação do que pela falta. Leandro Castan. Leandro Castan. Ele, 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 o cartão foi pela reclamação. Então, o que acontece? O Corinthians consegue encontrar espaço. Já o Santos não consegue. Tem mais uma coisa. O Corinthians não concede o contra-ataque ao Santos, que é tudo que eles querem com a velocidade dos homens de frente, principalmente o Neymar vindo de trás. Você viu a falta que o Castan fez, depois ele reclamou. Observou também onde o juiz marca o jogador advertido pelo cartão, no próprio cartão, né? Na parte de trás do cartão tem o número dos jogadores, para ele ficar marcando, fica mais fácil. Mas me fala, depois joga o cartão fora ou apaga? Pode jogar fora ou apagar, depende. Ah, depende. Depende do arquivo de cartões. Exatamente. Se você tiver muitos, você pode jogar fora. Perfeitamente. Aí, Arouca. Recebe Henrique. A bola lançada para o Elano. Chegou forte a marcação. Do mesmo modo, o Adriano tomou do Fábio Santos. Fábio Santos foi lá no ataque. Deu o bote. Tentou atrapalhar o Adriano. E já está pertinho da área do Corinthians, voltando para o campo de defesa. Chicão afastou. Corinthians, claro, vai jogar na boa. Vai tentar as jogadas do jogo ofensivamente. E impedir que o Santos ache caminho para chegar na área do Cássio. Até agora vai conseguindo. Agora o Santos tenta pela direita com o Henrique. Dá uma gingada na frente do Fábio. O Elano vai passar para ajudar. Boa bola do Henrique para o Neymar. Levou para o fundo. Tentou o cruzamento. Tava lá o Castanho para fazer o cerco. E jogar a bola para fora em escanteio. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Santos zelando na bola. Foi curta a bola. Suficientemente curta para a torcida chiar. Além do Alex tirar. Ganso vai começar no campo de defesa. A bola com o Adriano. É o último. Vai mandar para a briga lá dentro da área. Preferiu a abertura lá na esquerda para o Juan. O torcedor ligado no futebol na Globo. Que navega pela internet. Vai à página do Globosport.com. Participa com a gente. Semifinal de Libertadores da América. É o primeiro jogo. E o Gabriel de Carapicuíba em São Paulo. Quer saber o que é mais decisivo. A individualidade de Neymar. Ou o jogo coletivo do Corinthians. Tem como mensurar essas duas qualidades? As duas virtudes, né? Por enquanto está prevalecendo o coletivo do Corinthians. Mas isso nada impede o lampejo do Neymar. Cleber. Agora como o Corinthians joga de forma muito compacta. Em função justamente desse coletivo. O Santos mais do que nunca atrás do placar tem que ter paciência. Não adianta começar a rifar a bola. O que o Corinthians faz nesse momento? Atrasa a linha de marcação e deixa que os zagueiros organizem o time. Quem dá a primeira saída de bola é o Adriano. Por isso que o Ganso começa a recuar um pouquinho. Porque tem mais qualidade no passe. Não adianta depender só no Neymar. O Elano precisa aparecer mais para o jogo. E o Allan Kardec fazer esse pivô na frente. Outra coisa, Caio, também são os dois laterais. O Henrique participou apenas agora. Na primeira jogada ofensiva. E a Rua participou mais e errou mais do lado de lá. Um pouquinho mais de participação dos dois laterais. Para ajudar o pessoal da BN. Você viu que o torcedor do Corinthians está mandando ver no seu canto. Na sua festa, na sua comemoração de momento. Está 1x0. E o do Santos responde agora. Sabe também que essa é a hora de dar uma força para o time. O resultado é 1x0 para o Corinthians. E nessa análise que o Caio e o Júnior estão fazendo. O Corinthians começou o jogo mais à frente. tocando mais a bola, segurando mais a bola e com mais posse de bola. Nesse momento, o Santos, depois do gol sofrido, passou a ficar mais tempo com a bola no pé. E tentar organizar o ataque. Nesse momento, agora 57 a 43. O Santos deu uma virada no jogo. O Corinthians chegou a ter mais tempo com a bola no pé. Vem Juan. Fez o passe. Allan Kardec. Aroca de trás. O Elano está aberto pela direita. O Henrique não apoia o ataque. Aí o Elano. O time do Corinthians fecha todo o caminho. O Elano tentou o cruzamento. A bola voltou. O Durval chega. Ela espirra. Henrique. O Emerson vai apertar o Adriano. Adriano se vira bem. Aí o Ganso chega com a marcação do Ralf. Conseguiu fazer a bola chegar no Elano. Cruzamento para a área. Juan fechou lá com quase centroavante. Tirou o Chicão. Voltou a bola no Neymar. Ele tentou o passe para o Alain Kardec. Que estava em posição legal. No entanto, ela foi mais para o Cássio. Amanhã, depois de A Grande Família, você vai conhecer a história da sambista da BR-116. Em As Brasileiras. E logo depois de As Brasileiras... Globo Mar. Parte o time do Corinthians. Emerson. Autor de um gol. Lindo gol do Emerson aqui na Vila Belmiro. Paulinho toca com o Alessandro. Aí vai segurando o Paulinho. Alex. Corte foi feito. O Santos vai tentar contra-ataque. O Neymar está cercado. Paulinho chegou e tomou dele. Alex também perdeu. Adriano ficou no chão. Não houve falta. Emerson recupera. Jogou no meio para o Paulinho. Limpou. Levou para o pé direito. Conseguiu o Juan. Um toque sutil para desarmar o Paulinho. E o lançamento do Elano foi forte demais. Globo. A gente se liga em você. Vivo. A maior cobertura 3G Plus do Brasil. Vai trabalhar. Ia trabalhar o time do Corinthians no campo de ataque. O Santos faz o corte com o Henrique. Paulo Henrique Ganso. Mais uma vez aberto pela direita o Elano. Se mexeu o Neymar. Ele contra o Fábio Santos. Já na espera o Castan. Pode até ter batido no braço do Castan. É pênalti essa jogada. Aí bateu. Ele estava se virando. Estava até de costas. Olha só. Ele está girando o corpo. Ele está girando o corpo. Está tirando o braço. A bola bateu. Foi pênalti não. E não é um bom primeiro tempo do Neymar. Aquele jogador insinuante que vai para cima. Que causa sempre um perigo. Claro que é um craque e pode decidir a qualquer momento. Mas o primeiro tempo dele muito abaixo do que a gente está acostumado. Aí vem o time do Santos com o Adriano. Disparou lá na esquerda o Juan. A bola vai chegar agora. Depois de passar pelo Allan Kardec e pelo Arouca. Olha o Adriano aí de novo. Resolveu. Ora o outro atacar. E atacou bem. Com qualidade. Deu a bola no Juan. Cruzamento para o Elano. Bateu para o gol. Salvou a defesa. Não conseguiu bater o Allan Kardec. Tentou o ganso. O rebote. E não conseguiu. Agora o contra-ataque do Corinthians. Bota na frente o Emerson. O Paulinho já chegou lá dentro. O Durval foi na bola. E fez o corte. Olha a jogada do Adriano, rapaz. Boa jogada. E o Juan deu um passe. Salvou o Fábio Santos, me pareceu. Tem arremesso lateral para o time do Corinthians Cobras. Tentou e perdeu o Danilo. Globo, a gente se liga em você. Fox. Nada surpreende mais que a sua versatilidade. Santos vai tentar de novo. A chance de gol foi boa. O time chegou. O Corinthians vai marcando. Depois do futebol tem o Jornal da Globo. E o Jornal da Globo hoje traz o primeiro dia de atividades da Rio Mais 20. Importante reunião ambiental que acontece na cidade do Rio de Janeiro. Hoje no Jornal da Globo, logo depois do futebol. O Jornal da Globo que vai falar também, claro. Da Libertadores, da quarta-feira de futebol. Tenta a arrancada pela esquerda o Emerson. O juiz está dando só tiro de meta. É hora da torcida do Corinthians, Thiago. Vamos ver na repetição que o Emerson vai tocar na bola. E leva uma pancada fora da grande área. Foi falta. Fora da grande área. O árbitro marcou só o tiro de meta. Aí vem o time do Santos. Paulo Henrique Ganso. Fez o passe para o Neymar. Botou na frente. Ficou em condição. Forte demais de um Allan Kardec que estava impedido. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola zero. Quanto mais zero, melhor. As dores atormentam o Emerson. O primeiro tempo está acabando. Júnior e Caio. Os goleiros praticamente não fizeram nenhuma defesa. Eu não me lembro de nenhuma defesa mesmo. A bola que foi não dava para o Rafael. O Santos, aqui o Elano, podia ter guardado. O Fábio Santos tirou. Qual é o saldo do primeiro tempo? Corinthians com paciência. Deixa eu só ver essa jogada aqui do Alex. Voltou na frente. Fez o cruzamento. Tirou o Adriano. Corinthians lê o jogo melhor do que o Santos. Joga com paciência. Fica com a bola. Marca melhor. O Santos está procurando definir logo a jogada. Muitas vezes a gente viu o Gans pedindo, inclusive, para tocar a bola para evitar de perder e dar essa aposta de bola ao adversário. E a grande diferença, além do que o Júnior falou, é que a bola caiu no pé do Sheik e ele colocou lá no ângulo. A bola caiu no pé do Elano e ele desperdiçou a chance mais clara que o Santos teve na primeira etapa. Vai o Corinthians para a cobrança do seu terceiro escanteio no jogo. Dos cinco que aconteceram. Bateu o Alex. Passou pelo Ralf. E o árbitro Marcelo de Lima Henrique. Sem acréscimo. Encerra o primeiro tempo na Vila Belmiro. O primeiro tempo desses quatro tempos decisivos que há 20 dias o Brasil inteiro esperava. A decisão do time brasileiro que vai para a final da Libertadores. E este primeiro tempo termina com um golaço do Emerson e a vitória do Corinthians por 1x0 na Vila Belmiro. Hoje Vila, semana que vem para Caimbu. Primeiro tempo dessa disputa encerrado. O Abel Neto e o Mauro Naves vão ouvir o que os personagens acharam da primeira etapa. Altão a campo. Claro que os repórteres conversam com jogadores, com treinadores para saber algum papo que rolou lá nos vestiários. O que se imagina, o que se traça como estratégia para o segundo tempo. O Abel Neto conta o que ele ouviu do lado do Santos e o Mauro Naves do lado do Corinthians. O Santos vem com uma mudança, viu Kleber? Borges no lugar do Elano. Vou ouvir rapidinho aqui o Muricy. O que você pediu para o time nesse primeiro tempo, nesse intervalo? Oi? O que você pediu para o time? O que tem que melhorar para o Santos virar? A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com a bola e encostar um pouquinho mais no último homem lá, que agora vai ser o Borges. Vamos ver se o Kardec encosta um pouco mais lá. Está aí o Muricy. Então, Borges no lugar do Elano. Mauro. Eu ia conversar com o Tite quando o Ato pediu para conversar com ele. Deu uma mini broca, pediu para o Tite se conter um pouco mais nesse segundo tempo. Realmente, o Tite se manifestou bastante a respeito. Faltas, não faltas, etc. Daqui a pouco eu vejo o que ele achou do jogo, Kleber. Vai começar o segundo tempo na Vila Belmiro. A saída pertence ao time do Santos. Borges, camisa 9, no lugar de Elano, camisa 8. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo na Vila. 1 a 0 para o time do Corinthians. E o Santos deu a saída e trabalha a bola no campo de defesa aqui com o Durval. Ele e Juan. Segundo tempo, então. Dos quatro que vão decidir o time brasileiro na final da Libertadores. Para o Santos, o sonho, o objetivo é chegar ao quarto título da Libertadores e se tornar, assim, o time brasileiro que mais vezes conquistou a Libertadores. Hoje, Santos e São Paulo têm três títulos cada um. Para o Corinthians, o sonho é a primeira decisão, este torneio, que o torcedor do Corinthians tanto deseja que a equipe conquiste. Lembrar que a outra semifinal, né? Tem a Universidade do Chile e Boca Juniors da Argentina. Vai ser amanhã. Jorge Henrique tentou e não conseguiu. Arrancada ao time do Santos. Recupera com o Adriano. Arouca. Trabalha atrás com o Durval. Onde está o Paulinho? Esse corre o jogo inteiro e se precisar um pouco mais. Passe feito pelo Henrique e chega a bola no Allan Kardec. De novo o Henrique. Vai começar com o Adriano. Ele não teve o domínio, mas estava sossegada a situação do Durval com o Juan. O Borges ficou pedindo a bola. O Neymar se apresentou. O Juan preferiu o passe pelo alto. Ela voltou para o time do Santos. Teremos uma pressão. O Santos tentando sufocar o Corinthians. Qual é o jeitão do Corinthians marcar essa eventual pressão e por onde buscar o contra-ataque? Pode ser esse o desenho do segundo tempo. Vem o Allan Kardec. Edu Draceno. O time do Corinthians está marcando muito. O time do Corinthians está se movimentando de um jeito que dá pouca opção para o Santos. Agora o Ganso tenta e acha o Neymar. Ele vai para cima do Paulinho. Deixou para trás o Paulinho. Chegou também o Jorge Henrique. O Alessandro perseguiu. A boa abertura na direita para o Henrique. Vem com ele o Emerson. Henrique se livrou da marcação. Fez o cruzamento lá em cima. Um metro e noventa e cinco. É difícil, Cássio, deixar uma bola dessa passar. Kleber, é só um detalhezinho que eu estou observando. Além do primeiro tempo quase que retocável do Corinthians, que fez uma belíssima primeira etapa. Uma mudança no comportamento e no jeito de marcar o Neymar. Normalmente se tentava tirar a bola do Neymar. Dava-se o bote e ele, por ser muito liso, por ter a mudança de direção, acabava levando sempre a melhor sobre os zagueiros. Talvez eles tenham observado o jeito que o Vélez e a seleção manchicana marcaram o Neymar. Hoje eles correm junto com ele, evitam dar o bote, diminuem o campo de ação. Isso está dificultando muito para ele jogar. Agora o passe do Borges não foi bom, ele também não conseguiu dominar. O time do Corinthians recuperou com o Alex. Bom, a bola para o Paulinho. Adriano. Mais uma que passou pelo Neymar. Chegou o Alain Kardec. Chicão com o Fábio Santos. Aí o Emerson. Vem o Ralf. O lado espetáculo, show dos torcedores é que dos dois lados você tem canto o tempo inteiro. A gente já conhece as músicas, cada um canta. Hoje o som é mais santista. Semana que vem vai ser mais corentiano no Pacaembu. Mas é clima de decisão mesmo na Vila Belmiro. Aroca, tocar a bola para o Adriano. Percebeu o Juan. A movimentação do Aroca. Essa deve ser outra estratégia do Santos, procurar fazer com que os seus jogadores de meio campo se mexam, apareçam em posições não esperadas pelos marcadores do Corinthians. Aí um pouco mais atrás, o Ganso tentou meter a bola para o Juan. Conseguiu. Chegou o Borges, bateu para o gol. Cássio! Esse é o toque do Ganso que todo mundo justifica a escalação dele. Desmonta o sistema defensivo, com passe milimétrico, como ele deu com o Juan. E ajeitou bem para o Borges bater. Caiu o Cássio e fez a defesa. Essa alteração promovida pelo Muricy. Se o Ganso não tivesse condição de jogo, era muito provável que ele fizesse o meio campo com o Adriano Aroca e o Elano. E o Allan Kardec jogaria nessa posição que ele está atuando agora, só que entrou no lugar do Elano. Mexe no jeito de jogar do time, né? Mexe porque eu acho que o Allan Kardec é mais agudo, é mais atacante, né? Tem mais peso dentro da área. O Elano já é um jogador que compõe melhor o setor de meio de campo. Mas mexeu bem, mexeu bem o Muricy. Ficou uma dúvida ali no cruzamento do Neymar, se a bola desviou ou não no corintiano. Depois de alguma comunicação, o árbitro resolveu marcar o escanteio. O que o Neymar vai cobrar? E a torcida do Santos cobre o escanteio com ele e vai para a área com os outros jogadores. Ela vem. Conseguiu o desvio, o Ralf. Caiu a bola no pé do Durval! Cássio! Surge mais uma vez o goleiro gigante do Corinthians. Olha como ela passa, a Durval ajeita e bate. Cássio foi buscar, deu um leve toque e mandou para o escanteio. É outro escanteio. Vai para a cobrança o time do Santos com o mesmo Neymar, só que agora pelo lado direito do ataque. Seis santistas dentro da área. A bola do Neymar foi afastada pelo Alex, voltou para o Henrique. De novo o Neymar. Henrique tem o ganso ali perto, preferiu o cruzamento para a área. Durval tentou a cabeçada, não pegou. Encheu na bola e ainda havia impedimento no ataque do Santos. Como você pode ver aí, bastante gente de branco na frente, inclusive o Durval, né Hernal? É impedimento bem marcado. No momento que levantaram a bola, o Durval estava na frente, acertou o assistente. Cléber, sobre a marcação em cima do Neymar, que você referiu agora o Caio. Ontem em entrevista, o Tite disse que seria por zona, né? E que seria cômodo e covarde da parte dele pedir que apenas um jogador ficasse com essa responsabilidade. A responsabilidade é do time todo. Time que vai para o campo de ataque agora com o Everson. Bem o ganso. Voltou, marcou, tomou a bola limpo e o Santos começa a jogar aqui pela esquerda com o Juan. Recebeu o Neymar, agora ele tentou partir para cima do Alessandro. Conseguiu botar na frente, deixou o Alessandro para trás. Saiu o Chicão na marcação e entendeu o árbitro que o Neymar se jogou. Nesse lance aí, ó. Tinha que marcar a falta. O jogador do Corinthians, intencionalmente, parou na jogada, no caminho onde o Neymar estava correndo. Portanto, teria que marcar a falta. São sete minutos e meio. Segundo tempo na Vila Belmiro. 1 a 0 para o Corinthians, gol de Emerson. É a disputa brasileira para representar o país na final. O Corinthians tenta a sua primeira decisão de Libertadores. Olha a dividida do Alex com o Borges. Firme o Alex na dividida, Cássio fica com a bola. É, você está reclamando que a bola foi recuada. Foi uma dividida, né? Não está certo, não houve atraso de bola. Juan, percebe aqui na direita. Direita da defesa do Corinthians, esquerda do ataque do Santos, Paulo Henrique Ganso. Tocou a bola para o Neymar, Neymar perde o domínio, recupera o time Santista com o Henrique. Bota a bola na frente. Acho que ele não queria passar essa bola para o Neymar, ele queria jogar no Allan Kardec. E lá na direita o Neymar estava no meio do caminho, a bola bateu no Neymar. E agora a falta do Edu Dracena. O Corinthians chega este ano à sua segunda semifinal de Libertadores. A outra foi em 2000. O Santos disputou a final em 62 e 63. foi campeão, em 2003 foi vice e o ano passado, né? Que também conquistou o título. Então são quatro finais para o Santos. Emerson. Bom, a bola de primeira para o Fábio Santos. Chegou no fundo, fez o cruzamento. A bola foi forte demais. Daqui a pouco tem o Jornal da Globo. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, diz que o esquema montado por Carlinhos Cachoeira iria derrubá-lo do governo de Brasília. Foi o depoimento dele hoje na CPI do Congresso Nacional. E você vai ver tudo no Jornal da Globo, que fala também da Rio Mais 20, que começou hoje no Rio de Janeiro. O Globo, a gente se liga em você. Itaú, investir é realizar, mudar de vida, invista. Sai jogando o time do Santos. Bola dominada pelo Juan. Aroca. Tentou o Alain Kardec e o giro, perdeu a bola. Paulinho tocou para o Emerson. O Corinthians se concentra de tal maneira da intermediária. A partir da intermediária defensiva dele e do Corinthians. Vocês falaram de paciência. Precisa ter paciência e criatividade para passar dessa marcação. E demonstra uma maturidade impressionante. Não acelera o jogo, mantém a posse de bola, joga de uma forma consciência e muito bem até aqui. Vem aí o time do Santos com o Juan. Faz o cruzamento. O Alain Kardec é o homem que tocou de cabeça para o Borges. Cássio! De novo Cássio! Ele estava bem colocado. É grandão. Aí vai dar um tapa na bola. E consegue mais uma importante defesa. O goleiro do Corinthians. O ataque do Santos produz. Dá mais trabalho para o Cássio. Cruzamento para a área. O goleiro vai lá em cima. Outro soco na bola. Aroca pega o rebote. Tem o Adriano no meio. Tem aberto lá na direita o Durval. A bola chega no Adriano, marcado pelo Emerson. O Emerson vai levar acho que o cartão amarelo meio de graça, hein, Arnaldo? O Emerson não tinha de ir na bola da forma que foi. De forma violenta. Uma força desproporcional. Você vai lá ver na repetição que ele dá uma trombada no jogador. Esse lance tem que cercar. Tem que evitar. Tomou um cartão amarelo. Toma cartão amarelo o segundo do jogo. Emerson. Agora, Leandro, castando o primeiro tempo. Libertadores, como você sabe, o cartão amarelo não suspende. Então ninguém fica fora de jogo seguinte por causa de cartão amarelo. O cruzamento do Aroca. Bola foi aberta. Neymar tenta ajeitar de cabeça. Não conseguiu. Alessandro vem apertar o Edu Tracena, que está lá no campo de ataque, estava esperando o cruzamento. Olha aqui, bola para o Emerson. Vai ficar mano a mano ele com o Durval. Se passar, vai para a cara do goleiro Rafael. Tentou levar para frente. Vendo ao vivo, ele se jogou, Arnaldo. Ele telegrafou. Ele foi correndo e encurtando a passada para cavar o pênalti. Quando entrou na área, ele foi encostado, sim. Mas não houve o pênalti. Está certo o arco. Você percebe uma neblina. Ontem teve neblina forte em São Paulo. Fechou o aeroporto. Hoje a neblina não é exatamente uma neblina. A neblina é a fumaça daqueles sinalizadores que os torcedores usam, de fogos, que os torcedores usam e que o vento trouxe aqui para a Vila Belmiro. Por isso essa imagem é meio nublada. Olha o lance aí de novo. Durval chegando. Emerson. O replay muda alguma coisa na sua avaliação? Nada, nada. Ele curta a passada e cava. Há o choque, há o contato físico, mas nada que justifica a queda. Ele se joga com o contato físico. Por isso que ele não tomou o cartão amarelo para simulação. Porque houve o contato físico. Porque ele tivesse tomado o cartão amarelo. Vem aí o time do Santos com o Neymar. Tentou levar, bateu um. Não pegou bem na bola. Pegou, o pessoal diz, na orelha dela, né? A orelha dela é o lado dela, imagina, né? Você pega em cheio ou pega na orelha. Aquela que pega do lado e ela sai... Sem força. Sem frio, né? Sai sem força nenhuma. Vem de novo o time do Santos. Ganso tocou para o Neymar. Ele fez o trabalho com o Allan Kardec. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores do Corinthians estavam ali em frente à área. É impressionante. É um time determinado e solidário, né? Todos os jogadores têm participação quando o Corinthians não tem a bola. Aí o Santos recupera com o Adriano e Paulo Henrique Gansko. Está jogando um pouco mais atrás. Como um meio armador mesmo, que é a posição dele. Olha ele aí outra vez. Girou contra a marcação do Danilo. Lá pela direita, o Henrique. Chega pelo meio, o Aroca. O Borges fica esperando na entrada da área. O Corinthians concentrou pelo meio, o Aroca viu bem o Henrique. Tocou para o Paulo Henrique e recebeu de volta. E olha como se jogou na bola para travar. Primeiro o Fábio e depois da sequência o Cássio ficou com a bola. Eu tenho sempre dúvida quando há um carimbo, né? A time, esse time aqui é individualidade. O outro é coletivo. Mas não há dúvida que esse Corinthians é um time, né? Você vê que existe um entrosamento, Cléber. Principalmente na parte defensiva. Que é essa entrega de todos os jogadores. Depois na parte ofensiva, você vê o Paulinho chegar, o Raul chegar. E a qualidade do Emerson, como aconteceu por ocasião do gol. Ele fez o gol do Corinthians no primeiro tempo. Emerson 1 a 0 para o Corinthians contra o Santos. 15 minutos chegando na Vila Belmiro. Semana que vem tem mais, tem Pacaembu. Aí sim, nós vamos conhecer o brasileiro na final da Libertadores. Santos ou Corinthians? Corinthians ou Santos? Agora foi falta cometida pelo Ganso. Pelo menos assim entendeu o Marcelo de Lima Henrique. O Ganso está dizendo que usou o ombro contra o Ralf. O juiz marcou a falta. Ombro ou falta? O Ganso não olha para a bola. Ele olha para o adversário. Isso é todo indício que ele vai fazer falta. Ele vai e joga o corpo. E aí tira o adversário da jogada. Falta bem marcada. A bola do Cássio foi direto na cabeça do Alain Kardec. Mas o toque dele acabou encontrando o Fábio Santos. Boa arrancada do Fábio. Edu Dracena precisou sair da área. O Durval vai então na perseguição ao Emerson. De novo o Fábio Santos. Agora a defesa Santista já se armou. Ralf. Recebeu o Jorge Henrique. Alessandro passa. Recebe. De novo com o Jorge Henrique. Olha a movimentação do Alex. Edu Dracena que estava lá na direita. Veio aqui na esquerda acompanhar o Alex. A Arouca está marcando o Jorge Henrique. Alex recebeu. O Corinthians toca bem a bola. Tocava bem a bola. Errou o Alex. Dá a chance do contra-ataque. O torcedor Santista se levanta. Neymar leva. Tocou para o Borges. Ele ficou sozinho. O Corinthians já está com 6, 7 jogadores na defesa. Olha o Ganso. Tentou o lançamento. O Bandeira diz que a posição do Allan Kardec é normal. Ele brigou uma, duas vezes pelo alto com o Leandro Castan. E na sequência já estava o Fábio Santos. E o juiz marca a falta do Allan Kardec. Globo. A gente se liga em você. Novo Listerine 0, zero álcool, mais suave. Impedimento havia? Não. Não? Tinha um jogador em posição de impedimento. O Neymar e não o Kardec. É, e o Kardec estava vindo de trás. O Bandeirinha esperou e acertou. Lance muito difícil. Roberto Bratz, o Bandeirinha que está acompanhando o ataque do Santos neste segundo tempo. O Corinthians tenta. Boa jogada feita pelo Fábio Santos. Tocou a bola no Alex. Ele leva pela direita onde está o Jorge Henrique. Tentou o drible por dentro. Aí foi meio na trombada e acabou sem a bola. Mas o juiz entendeu que houve falta em cima do Alex. Essas são jogadores do Santos que discordam com mais entusiasmo. Ele deu um empurrão do Arouca, foi isso? Ele já errou no lance inicial. O Alex tinha feito falta no lance inicial. Depois empurrou. Aí depois o Arouca fez uma faltinha e ele marcou. Mas ele tinha errado na jogada inicial. Décima sétima falta do jogo. Bem disputado o jogo. Com um jeitão de decisão, com a tensão da decisão. Com algumas boas chances de gol. O goleiro aparecendo. Golaço marcado. E pouca falta. Jogado. O confronto Santos e Corinthians. Esse primeiro na Vila Belmiro. Não é à toa que o Brasil inteiro estava esperando há 20 dias. Bateu a falta. Chicão pegou o goleiro Rafael. Eu ficava acompanhando o noticiário e achando que, de novo, todo dia alguém falou alguma coisa de Santos e Corinthians. No aspecto de tensão, eles estão justificando. Só o encontro do campeão brasileiro com o campeão da Libertadores, né? Só isso. Só isso. E valendo vaga na decisão da Libertadores. Para um, a chance de ser o maior campeão do futebol brasileiro. E para outro, a oportunidade inédita de disputar o título. Agora houve uma disputa ali do Durval com o Paulinho, não é o Paulinho, com o Jorge Henrique. Ó, o Jorge Henrique faz a falta no Juan. E depois, há esse choque aí com o Durval. Um pisão para cá, um empurrão para lá. Ó, com lente de aumento, você vê o pé do Durval na coxa do Jorge Henrique, que aí depois reage. Explique tudo, Arnaldo. A imagem explica melhor que as minhas palavras. Cartão amarelo para os dois, que ele não deu. Não deu nada, né? Foi lá, só deu uma pequena dura. Henrique tentou virar o jogo para o Neymar. Emerson perdeu o lance para o Arouca. Relógio já vai caminhando para 20 minutos do segundo tempo da Vila Belmiro. Juan brigou, a bola escapou dele. Vai sobrar, o Jorge escorreu atrás. Mas estava esperto ali o Borges. É, ele estava... O Alessandro, quando encostou, reclamou que a bola saiu. O Roberto Bratz, o Bandeira. E ó, ajude a ação. O cara está lá do outro lado, mas ela saiu. E aí, a lente de aumento... A lente de aumento foi melhor que as suas palavras agora, ou não? Exatamente. Só que o Bandeirinha, que estava muito longe, não viu. Aí o juiz apitou. Aí ele, depois de uma alondramente, foi e levanta a bandeira. Para dar força para o Arco. Mas ela saiu. E ela tem que sair todinha. E saiu. Domino Santos com Adriano. Paulo Henrique faz a abertura aqui para Juan. Juan tem o Maroca, o Ganso está perto. O Ganso já deu orientada ali no Neymar. Ele já encostou para ficar com a bola e já apontou para o Neymar. Onde o Neymar tinha... Para onde ele tinha que ir. Recebe Henrique, lá pelo lado direito. Com o Danilo só de olho. Agora o Henrique parte. O Henrique tenta o drible. O Danilo dá o boate e acaba cometendo a falta. Nesta segunda, depois de Avenida Brasil, você não pode perder o capítulo especial de estreia de Gabriela. Gabriela, um sucesso espetacular dos anos 70. Que está de volta segunda-feira depois de Avenida Brasil. Gabriela, o capítulo especial de estreia. Neymar bateu a falta lá para dentro da área. Tirou o chicão. Juan. Impedimento marcado. Quando o Juan jogou a bola lá para dentro, está aí a mão, o braço erguido do árbitro. Depois da sinalização, marcou o impedimento nesse lance aí, né? Na primeira disputa do Edu Dracena. O Edu Dracena, no primeiro lance, já estava em posição de impedimento. A bola foi para ele e ele pula para participar. Portanto, impedimento. Na Vila Belmiro, esse ano, o Santos não perdeu um jogo ainda. Foram dois empates contra o Esporte Fluminense e nove vitórias jogando aqui na Vila Belmiro. Pensando em Libertadores, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Ganso. Bom, a bola do Ganso para o Neymar. O Porsche está pelo meio. Neymar entrou na área. Aí ele domina. Tenta partir para cima do Chicão. Também vem o Alessandro. Chega o Neymar, ainda briga. Tocou a bola no Ganso. A devolução era para o Neymar. Ela no meio do caminho bateu no Alessandro. O Ganso acha que foi no braço. O juiz manda seguir. Juan. Aroca. O time do Santos fica com a bola no campo de ataque. Vai tentando apertar o Corinthians. Corinthians vence por um a zero. Leva Henrique. Marcado pelo Danilo. Bote do Danilo na bola. Toma a bola, Danilo. E aí o Corinthians tenta partir. Dá uma acelerada a Fábio Santos. Disparou o Emerson. O Jorge Henrique pela direita. O Alex pelo meio. E o Adriano, preciso na marcação. Retoma a bola para o time do Santos. Foi buscar mais um o Ganso. Tentou enfiar lá para o Alain Kardec. Foi falta, diz o árbitro. Falta cometida pelo Ralf. Em cima do Paulo Henrique Ganso. Com 23 minutos. Lá vai bola para a área do Cássio. Edu Dracena, Durval, Borges, Alain Kardec e Neymar. São os jogadores do Santos que ficam aí na entrada na área do Corinthians. Bateu o Ganso. Desvio. E o Cássio está firme. O Corinthians tomou na Libertadores um gol contra o Deportivo Tátira e um gol contra o Nacional do Paraguai. Os dois gols sofridos na primeira fase da Libertadores. O Cássio entrou contra o Emelec, né? O primeiro jogo do Cássio foi contra o Emelec. Então o Cássio está fazendo hoje o quinto jogo dele. Não levou gol ainda. No jogo contra o Vasco ele fez uma defesa que valeu a vitória naquela bola do Diego Souza. Exatamente. Vem para a jogada o Alain Kardec. Espero que eu tenha me feito entender. Como eu falei dos dois gols que o Corinthians levou na Libertadores, né? O Cássio entrou no time contra o Emelec na Libertadores. Já jogou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. Já tomou o gol pelo Corinthians. Mas na Libertadores ainda não foi vazado. O Corinthians que levou só dois na Libertadores. E o ataque do Santos fez 22. Mandou para longe o Fábio Santos. Aí jogou a bola. Durbal com o Adriano. Segundo tempo, o Corinthians pouco chegou. Não conseguiu aquele contra-ataque. Deve um do Emerson. E agora o Arouca erra a bola. Mas dito o ritmo que convém a ele. O Corinthians controla o jogo. Vence por 1x0 e não sofre atrás. Acho que está na hora do Muricy mexer um pouquinho no time. Para quebrar essa lentidão com que o Santos tem se apresentado nesses 25 minutos até aqui. Talvez uma boa opção o Arouca. Qual é o diferencial do Arouca? É a chegada à frente. Ele não passou do meio de campo. Pode estar sentindo a falta de ritmo. Nesse caso, traz o Henrique para dentro do campo. Tira o Arouca e coloca o Maranhão na lateral direita. Que é um jogador que tem uma chegada mais forte pelo lado do campo. Vem para a jogada o time do Santos com o Neymar. Foi falta do Alessandro. Falta para o Amarelo, Arnaldo? A regra é clara. Falta por trás, cartão amarelo. O Neymar ia com a bola dominada. Ele para parar a jogada por trás, calça o adversário. E recebe cartão amarelo o Alessandro. Essa falta é mais perigosa, hein? E nesse item defesa do Corinthians, a defesa do time tomou só 24 gols na temporada, né? Em 36 jogos. Em 18 dos 36 jogos, a defesa corintiana não foi vazada. Hoje está 1 a 0 para o Corinthians. O Santos busca o gol de empate. Semana que vem a definição do brasileiro na final da Libertadores do Pacaembu. Neymar e Ganso são os colocados para a cobrança. Neymar fez o cruzamento. Bola lá dentro da área. Foi o Leandro Castanque encabeceou. E o Cássio foi buscar mais uma. Globo, a gente se liga em você. Skol Lidrão. O jeito mais redondo de economizar. Neymar. Neymar faz o trabalho com o Edu Dracena. Lá na direita, o Alain Kardec. Henrique passou, recebeu. Sempre o Danilo acompanhando. Agora é o Danilo que acompanha mais. Deu uma gingada ali. O Ganso recebeu. Tentou o Neymar fazer o passe de volta. Acabou jogando para fora. É, já começa a pintar uma expressão de apreensão do torcedor do Santos. Já é para estar apreensivo? Inclusive o time está impaciente, Cleber. Eu acho que da forma como está jogando, você vê que está difícil na jogada combinada. Eu acho que para o Santos vai ficar só nas faltas. Na bola parada não corre, entendeu? Porque na jogada combinada não está conseguindo levar vantagem sobre a defesa do Corinthians. O Corinthians fez o gol. Agora ataca cirurgicamente. Vai só na boa, mas na muito boa. E vai vencendo o jogo por 1 a 0. O juiz está marcando uma falta do Neymar. Logo depois do futebol tem o Jornal da Globo. A polícia prende sete pessoas e desvenda um crime, um assassinato de um jornalista. Lá no Maranhão, no Nordeste Brasileiro. Tem também uma linda homenagem a João Bosco. Excepcional, cantor e compositor hoje homenageado no Rio de Janeiro. Vai estar no Jornal da Globo, homenagem ao João Bosco. E tem o placar da rodada, tem os gols da quarta-feira. A bola não chegou no Alex. Vem o Paulinho. Lindo o lance do Paulinho. Trouxe a bola, fez uma pedalada. Vai para o fundo. Olha o lance perigoso. Passou pelo Rafael. Tenta Jorge Henrique aproveitar. A bola do Paulinho foi alta. Jorge Henrique ainda pegou. Cruzamento agora do Ralf. Hoje o Paulinho estava impedido. O juiz vai parar e marcar o impedimento. Edu Dracena vai começar o jogo pelo time do Santos. A apreensão da maioria na Vila Belmiro e a satisfação do torcedor do Corinthians. E essa apreensão e essa satisfação você pode ampliar para fora da Vila Belmiro, para o Brasil inteiro. Que está ligado na Globo acompanhando Santos e Corinthians. Na semifinal da Libertadores é só o primeiro jogo. Recebeu o Alain Kardec. Tocou a bola na fogueira ali, na dividida para o Henrique. Na dividida, o Henrique ainda ganhou o arremesso. O último a tocar na bola foi o Danilo. Ganso segura na frente do Ralf. Adriano tem o Durval apoiando o ataque aqui pela esquerda. Bem mais à frente o Juan. Não se entenderam na posição do Juan e no passe do Durval. Aí o Corinthians tenta, Adriano chegou dividindo. Consegue ficar com a bola ao time do Santos. O Adriano foi para o chão na disputa de bola com o Paulinho. O Santos tenta chegar. Protegeu o Alain Kardec, que iria a falta. Aí o Neymar chegou pesado. Esquenta o tempo. Estava tudo quietinho. Poucas faltas, boa disputa. Bastou uma chegada mais forte do Neymar. Ele chegou pesado mesmo em cima do Castan. Leva cartão amarelo. Fica o bate-boca. Os jogadores do Corinthians juntaram. Os do Santos vieram. Está todo mundo no bolo. Só não estão os dois goleiros. Foi falta do Leandro Castan no Alain Kardec? Não. O Alain Kardec se enrolou com a bola. E aí se joga. Mas o braço dele puxa. E aí foi a falta. Aí o Paulinho também entrou forte. Foram três jogadas fortes antes. Para depois ter o lance do Neymar. O curioso, Kleber, é que o Neymar é o jogador mais advertido do Santos. Com cartão amarelo nessa Libertadores. Esse foi o sexto cartão amarelo do Neymar em 11 jogos. Depois dele, o Adriano, que é volante, levou quatro cartões amarelos. Esse é o tipo do jogo que o juiz não pode perder a mão. Começou a pegar aqui, pegar ali. Apinta a falta. Para o jogo. Ele está apitando certo. Ele está apitando tudo. Agora ele deixou crescer. Aí o Neymar entrou mais forte. Tomou cartão. E enquanto você está vendo aí o lance, o Neymar encostou aqui no banco e perguntou o tempo do jogo. Sabe aquela de mostrar o relógio? 31 minutos. É a preocupação. A angústia. O que vem das arquibancadas está lá dentro do campo também. Agora é a vez dos jogadores do Santos chiarem da chegada do Emerson. Se for o Emerson, vai ser expulso. Está expulso de campo o Emerson. E acaba virando de uma outra maneira o nome do jogo. Enquanto o clima esquenta, porque os jogadores do Cloríntia estão bravos. Me parece com o Adriano. O Adriano já tinha se envolvido naquela jogada com o Paulinho. Que ele caiu e o Paulinho diz que ele não fez nada. E realmente não fez. Agora o Adriano. O Emerson fez a falta. O Emerson está dando uma bronca. Assim espetacular no Marcelo de Limerick. E ele fica como o nome até agora. Fez um golaço. Correu. Batalhou. Fez uma falta que levou o amarelo. Faz a falta que leva o segundo amarelo. Esse foi o lance aí. Foi no Neymar a falta. O segundo amarelo e o vermelho. Era para segundo amarelo e consequência expulsão. É o seguinte, porque o Neymar está de pé e ele está deitado dando um carrinho. E com a perna direita ele levanta o Neymar. Como o jogo já estava pegado, ele tinha que dar o amarelo. O lance do amarelo mais importante foi o amarelo primeiro que ele tomou. Aquele lance do Adriano bobo que ele tomou aqui. Que você dispõe um cartão amarelo de graça. Aquilo provocou a expulsão dele. Não esse. Porque esse era para cartão também. E o Marcelo de Limerick chama o Edu Dracena. Chama o Alex. E olha, foi de um jogo quente. De um jogo bem disputado. De um jogo que não era faltoso. Agora tem uma pimenta e tanto nesse molho aí. Ainda mais porque ele não vai jogar o outro jogo. Está subindo automaticamente. E não sei que houve tanta reclamação. E para esse jogo, na hora que foi expulso o Emerson, a torcida do Santos subiu. É claro que provoca uma preocupação na torcida do Corinthians. Qual vai ser o comportamento agora desse time tão coletivo, tão dedicado com um jogador a menos? Aumenta o grau de dificuldade para se defender. O Santos vai saber aproveitar esse jogador a mais. Tudo isso com 33 minutos e meio. 1 a 0 para o Corinthians. O autor do gol, de um golaço, foi expulso. Juan joga a bala para dentro da área. E essa aí é do Cássio Globo. A gente se liga em você. Vivo a maior cobertura 3G Plus do Brasil. Bom, Caio Júnior, pelo que vocês estão vendo do jogo até agora. Vamos esperar esse ataque do Santos. O que esse jogador a menos do Corinthians pode provocar na partida? Além do clima, né? Que deu uma esquentada. O Santos trabalha a bola com o Adriano. Aroca, o Neymar vem buscar, recebe. Foi o Jorge Henrique para cima dele. Ele faz a abertura para o Juan. Neymar foi para a área. Juan no cruzamento. A bola passou pelo Allan Kardec. Caiu no pé do Ganso. Allan Kardec recebeu o jogo pelo Sean Borges e Neymar. E nenhum dos dois bate na bola. Ela passa pela boca do gol. Houve um desvio corintiano. Houve um desvio corintiano? Na hora do cruzamento? Acho que o Leandro Castan chega no carrinho ali e tira do pé do Borges. Do pé do Borges. E tem o escanteio cobrado. Bola para a área. Tentou Durval. Bateu para o gol. Juan! Sensacional, Cássio! Um espetáculo de defesa! Bate mais um escanteio. O time do Santos. Olha o Juan aí de novo. Só restou o Juan. Olha para o céu. Bola do Aroca. Tentou o Kardec. Jogou para fora a linha de fundo. Tiro de meta. Você ia convimentar o cara do teu time que fez essa defesa ainda? Com certeza ia dividir o bicho se ganhasse mesmo. Que defesa sensacional. Essa foi muito mais difícil do que a outra, Cleber. Essa foi uma bola perto, foi forte. Bom, esse aí, se é o que eu estou pensando, ele vai embora correndo o risco de tomar uma multa. Não sei se é capacete de moto, se é capacete da polícia, se é capacete de obra. É um capacete. Isso deu para ver. E a polícia age rigorosamente ali. Pode ser que alguém tenha pegado o capacete. Felipe Anderson no lugar do Aroca. Pode ser que alguém tenha pegado o capacete de um policial e jogado para dentro do campo. Eu não tenho certeza que é um capacete da polícia militar. Pode ter acontecido isso e a polícia ficou irritada ali. É a torcida do Santos que está atrás do gol do Cássio. Pois não, Abel? Vai embora o time do Corinthians com o Alex. O Juan corre atrás, o Alex segura, o Paulinho passa, o Jorge Henrique abre. Alex vai sozinho, tentou tocar. E agora, metade da iluminação da Vila Belmiro caiu. Metade da iluminação da Vila caiu. A metade que está aqui, exatamente do lado onde ficam os bancos de reservas. Essa que você está vendo aí, apagada. A Vila tem um sistema de iluminação desses que é uma grande sequência de luzes em cima, nas laterais do campo. E agora, acaba, acaba, apaga o lado de cá da luz. Kleber, com o jogo paralisado aos 36 minutos e 49 segundos. Foi quando o juiz teve sorte. Porque a bola, o passe estava indo para o pé do voeio. Então, o juiz foi muito feliz. Segundo o quarto hábito, o relógio do juiz parou aos 37 minutos. É isso, 37 minutos. E agora, disparado o relógio. A partir de 37 minutos, portanto. Temos aí mais 8 minutos e os acréscimos do árbitro. Quase, pouco mais de 15 minutos de paralisação. O Corinthians vence por 1 a 0. Gol marcado pelo Emerson. O Corinthians está com um jogador a menos. O Emerson foi expulso nessa parada. O Santos tinha acabado de colocar o Felipe Anderson no lugar do Arouca. Já tinha feito uma substituição no intervalo. O Borges no lugar do Elano. E o Corinthians fez a primeira. Agora entrou o Wallace. E saiu o Alex. Vamos embora, então. Esses momentos finais do jogo. O Santos trabalha lá pela direita. Neymar partiu para cima do Wallace que acabou de entrar. Do Danilo. E aí a jogada dominada pelo time do Santos tem o arremesso lateral. Vai para o arremesso lateral, o time do Corinthians. O Edu Dracena domina. É natural se o Corinthians atacar menos ainda. Não, ele já renunciou com a substituição, né? Com a substituição, é. A entrada do Wallace no lugar do Alex. E aí, Juan. E o posicionamento do Corinthians. O Paulo falou em linha de 4, 5. Jorge Henrique, Paulinho. Ralf, Danilo, Alessandro que está mais ali no meio fazendo essa linha. O Santos vai tentar achar um caminho. Ganso botou a bola dentro da área. Passou pelo borde e chegou no Felipe Anderson. Ele cruzou em cima da marcação. Vai pegar o rebote. Danilo protege. Sai bem lá pela esquerda o Fábio Santos. Tentou e não conseguiu driblar. Edu Dracena tomou. Domina Neymar. Vem por dentro. O Ganso se apresenta. O Neymar tentou a jogada individual. Acertou poucas jogadas hoje o Neymar, né? Que é muito raro, né? Felipe Anderson. Agora vamos prestar atenção. Tem os dois de cabelinho arrepiado e de chuterinha cor de laranja. É um Felipe Anderson e outro Neymar. Lá pela direita está o Felipe. Aqui pela esquerda o Juan. Foi para a jogada. Dividiu ali com o Jorge Henrique. O Jorge ficou no chão. Os corintianos reclamaram de falta. Ganso toca para o Adriano. O Santos está todo no campo de ataque. O Corinthians dá metade do seu campo de defesa para trás. Na boa, todo mundo entre a entrada da grande área e a intermediária. E agora o juiz está marcando uma falta. Está marcando uma falta do ataque do Santos. O Wallace entrou no lugar do Alex. Foi a primeira substituição feita pela equipe do Corinthians. E o Felipe Anderson no lugar do Arouca. Globo, a gente se liga em você. Fox, nada surpreende mais que a sua versatilidade. O Santos tem falta para cobrar. Esse tempo que a gente mostra, 40 minutos e 21. É como se a gente tivesse parado o cronômetro aos 37. E disparado a hora que a bola começou a rolar. Então o nosso aqui vai dar 45. E mais os acréscimos do árbitro. Aí a bola dominada pelo time do Corinthians com o Ralf. Tocou no meio para o Paulinho. O Muricy, Kleber, insiste para o time abrir o jogo. Exatamente essa expressão dele. A jogar pelas pontas como o Neymar tentou agora há pouco. E o Corinthians briga lá na esquerda. Insistiu. Está aí o Muricy com o cara bravo. De bravo. Bravo não é exatamente a palavra. Pedindo para o time virar o jogo. O Corinthians está com um a menos. O Júnior já falou. É tocar rápido e mudar de lado. Aí o Neymar abriu. Passou pelo Jorge Henrique. Tentou o cruzamento para a área. Chicão afastou parcialmente. Ninguém do Santos chegou. O Juan não imaginava que a bola do Chicão fosse aliviada do jeito que foi. Aí isolou a defesa do Corinthians. Voltou para o Santos. Neymar vem buscar na intermediária. de área. 41 e meio. Recebe Ganso. Henrique toca para o Felipe Anderson lá na esquerda. Ele tentou o cruzamento. A bola bateu no Danilo. Voltou para ele. Felipe para. Pensa. A torcida que é pressa. A do Corinthians quer o relógio andando rápido. Ganso jogou lá para dentro da área. A posição é normal. Neymar e Borges se enrolaram nessa bola. Foi a minha primeira impressão. Certamente se enrolaram. E o Borges reclamou que quando disparou. Uma mão corintiana segurou ele. Segurou o ombro dele. A posição era boa, né, Hernán? A dança era normal. Ele reclama que um braço por cima do ombro dele deve ter agarrado ele. Não presenciei se isso justificava um pênalti. Mas depois fizeram uma lambança. É, a bola parecia mais do Borges que ele ia chegar, né, mesmo com o eventual puxão. E o Neymar tocou de cabeça e o Cássio levou o cartão amarelo que estava fazendo o Cera. Vem embora o time do Santos com o Felipe Anderson pela direita. Ele entrou para ficar bem aberto ali. Tenta chegar no fundo. Fez o cruzamento. Antecipação do Alain Kardec. A chiadeira você já ouviu. Em campo a reclamação não foi muito assintosa. Pela reação dentro de campo, eu considerei que ele se joga. Ele vai girar e se joga. Por quê? Está dentro de casa achando que o juiz podia dar pênalti nesse lance. Não houve pênalti não. Os dois foram na bola e ele desequilibrado caiu. A chegada do Chicão no Alain Kardec. O Santos vai de novo. Bola com o Borges. Dominou. Tem um passe para o Neymar. Estava ali pelo meio o Alessandro para fazer o corte. 43. Paulinho prende, segura. Adriano marcou e fez com que o Paulinho desse uma. Se livrasse da bola, jogasse lá para frente onde só tinha o Durval. Volta com o Ganso. Vai organizando o time do Santos tanto pelo alto. Saiu do gol. O Cássio sai e ele sai trombando com quem tiver pela frente. Ficou no chão o jogador do Santos. Aliás, os dois ficaram machucados. Tanto o Cássio quanto o Alain Kardec. Como a gente se liga em você? Coca-Cola zero. Quanto mais zero, melhor. E acabou sendo uma trombada forte mesmo. O braço do Cássio pegou o Alain e depois o Cássio no embalo bateu. Parece que bateu o rosto dele no Alain Kardec. O Cássio já estão os dois de pé. Tudo em paz com ambos. Daqui a pouco tem o Jornal da Globo. Uma homenagem aos 40 anos de carreira de João Bosco. Você vai ver também o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, diz na CPI que o esquema de Carlinhos Cachoeira pretendia derrubá-lo do cargo. São atrações do Jornal da Globo daqui a pouquinho que tem o placar da rodada com a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio por 2 a 0 lá em Porto Alegre na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. A Eurocopa, a Alemanha ganhou da Holanda por 2 a 1, Portugal ganhando a Dinamarca por 3 a 2. E claro, a decisão aqui da Libertadores. Agora o cartão amarelo para o Chicão. E também falemos o que é verdade, né Arnaldo? Esse papo da Comebol, de dar cartão amarelo, só multa, é bom para o cofre, é bom para o banco. Agora, para a disciplina do jogo, o jogador fica meio assim. Ah, tomei cartão amarelo, tudo bem. Pior que tem gente que defende isso. Diz que isso é a solução, porque assim os craques ficam em campo. E com compensação em disciplina, a cera, tudo de irregular acontece. Bom, a fumaça não é neblina, como tem normalmente na serra, não é neblina. É, fumaça a partir de fogos de artifício. O Allan Kardec vai embora, Abel. Já está saindo, vai entrar número 25, o Dimba, atacante também. Mais um formado aí nas categorias de base do Santos. Tenta o Muricy com um sangue novíssimo. Jogador muito jovem. O Dimba, que vai entrar na equipe do Santos, 19 anos de idade. Já participou de outros jogos do time principal. Neymar foi buscar a bola lá no campo de defesa. Tocou com o Ganso, 46 minutos. O juiz disse que o relógio vai até 48. 1 a 0 para o Corinthians, gol de Emerson. Dá um primeiro passo importante o Corinthians. Jogo de volta a semana que vem no Pacaembu. O Santos ainda tenta pelo menos o gol de empate. O Corinthians se segura bravamente, competentemente com o jogador a menos. Tenta Felipe Anderson. Partiu para cima da marcação, fez o cruzamento. A bola foi fechada demais. E com bastante força também, passou por todo mundo. O Jorge Henrique deixa que ela vá embora. Pela linha de lado. Eu imagino que Júnior e Caio responderão que a partida, a decisão para a final ainda está aberta pelo placar de 1 a 0. Mas agora, inquestionavelmente, com uma vantagem corintiana. E é uma vantagem para quem sabe jogar se defendendo e vai jogar em casa, né, Cláudio? É, o detalhe é o Pacaembu aí com mais corintianos. E é a história de se defender bem. Olha o Felipe, tentou a jogada com o Neymar. O Neymar não conseguiu mais uma vez passar pela marcação. E na sequência, o juiz marca uma falta cometida em cima do Leandro Castan. É, agora se ouve a voz corintiana aqui na Vila Belmiro. Há segundos de comemorar a vitória do primeiro jogo. Torcida do Santos que ouviu também a voz corintiana, passou a vaiar. Lança a bola longa o Corinthians para deixá-la muito longe da área do Cássio. O Santos agora, claro, vai tentar esse último ataque. 47 e 45, nem tem tempo para o último ataque. Apita Marcelo de Lima Henrique. Fim de jogo na Vila Belmiro. Vitória do Corinthians sobre o Santos. Gol de Emerson no primeiro tempo. Grande gol, golaço do Emerson. Que depois, por levar dois amarelos, foi expulso. E o Corinthians dá um primeiro passo. Faz uma vantagem. 1 a 0. O que significa dizer que o empate lá no Pacaembu é do Corinthians. Que uma vitória do Santos por um gol de diferença levará a decisão para as penalidades. Se o Santos ganhar por 2 a 1, 3 a 2, se classifica pelo gol marcado fora de casa. Ou seja, dá um passo e deixa a decisão ainda aberta. Os jogadores estão indo para os vestiários e vão chegar no Mauro Naves, no Abel Neto.